Agora a gente vai trazer informações sobre a questão do uso da máscara, né? Onde que ela tá obrigatória, onde que já foi liberada? Em 15 capitais do Brasil, o uso de máscaras em ambientes fechados ou abertos já está liberado. Veja aqui no mapa que o Notícia da Manhã preparou. Vamos dar só uma olhada, ó. Uso obrigatório em locais abertos e fechados. Três capitais ainda continua o uso obrigatório. Quais são as capitais? Em Salvador, né? Na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, por decisão judicial, e em Recife, Pernambuco. Coloca mais informações no mapa? Agora aqui as capitais, uso obrigatório em apenas em locais fechados. Em locais fechados ainda, nove capitais ainda estão com esse decreto. Belém, Manaus, Rio Branco, Campo Grande, em Fortaleza, aqui nossa vizinha, Goiânia, Vitória, no Espírito Santo, Belo Horizonte e Curitiba. Vamos lá agora? Olha, as cidades que estão como Teresina. Uso facultativo em locais abertos e fechados. 15 capitais, mas com ressalvas específicas. O que a gente diz ressalvas específicas, minha gente? Pessoas com comorbidades, é claro que elas precisam, os médicos recomendam, especialistas que precisam continuar com o uso de máscara. Então, quais são as capitais aqui que estão com uso facultativo liberado aí para quem está em local aberto e fechado? Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Cuiabá, São Luís no Maranhão, Teresina, Natal, Maceió, Aracaju, Palmas no Tocantins, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Bom, a gente fez essa viagem pelo Brasil, né? Para a gente entender, para a gente se situar, né? Como é que a gente está em relação à pandemia da Covid-19? Bom, e o Comitê de Operações Especiais da Prefeitura de Teresina confirmou, né, gente? Que a partir de hoje é facultativo o uso de máscaras aqui em Teresina, seja em ambientes abertos ou fechados. À medida, ela vem após uma semana em que a capital teve apenas 2 a cada 100 leitos ocupados com paciente com Covid-19. Mas não é liberou geral. Quem vai nos ajudar a entender melhor como é que vai funcionar essa liberação da máscara? É a Gorete, é a repórter Gorete Santos, que já está aqui também com o nosso entrevistado, que vai trazer informações para a gente. Oi, Gorete. Eu costumo dizer que a gente fala assim, está liberado, mas é uso facultativo, né? Quem não se sentir seguro que continue utilizando. No caso, você está utilizando ainda em ambiente aberto, né? Isso é uma decisão sua, está liberado, mas você quer continuar usando. Então, é isso, gente. É isso que deve acontecer. Vai, Gorete, passa informações para a gente. Bom dia, Anderra. Você e a todos. Exatamente, né? A partir de agora, tem essa flexibilização, mas fica facultado a pessoa tomar essa decisão. Se mantém ou não o uso da máscara. O certo é que aqui em Teresina, seja em ambiente aberto ou fechado, a partir de hoje, as pessoas não têm mais a obrigação de usar a máscara. Agora, claro, há sim um grupo específico que continua com essa recomendação. A gente vai trazer todas essas informações detalhadas para você numa entrevista com o Dr. Marcelo Adriano, ele que é virologista, também membro do COI. E aí, a gente reforça esses dados, viu, Neyara, que levaram o COI ao longo desse tempo todo, principalmente das últimas semanas, a trazer esse processo de flexibilização e essa confirmação hoje para a retirada total. Olha, na última semana, que foi a 12ª semana epidemiológica, foram apenas oito casos registrados aqui em Teresina para cada 100 mil habitantes. No caso de internações, o número foi ainda menor, apenas três. Isso representa apenas 2% de leitos ocupados para casos da Covid-19 em Teresina. A gente reforça tudo isso agora, Dr. Marcelo Adriano, trazendo essas explicações científicas para a gente, dessa segurança que traz para a população em geral de liberação, né? Inclusive, o Dr. Marcelo já não usa mais a máscara, trazendo, portanto, essa confirmação para a gente. E aí eu pergunto, Dr. Marcelo, em caso, que há muita dúvida para a população, por exemplo, mesmo em ambiente aberto ou fechado, mas se é um ambiente de aglomeração. Ainda assim, esses dados apontam uma segurança para a retirada ou, nesse caso específico, há uma recomendação de que se coloque a máscara? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Então, é importante reforçar, como você mesmo já falou, que essa etapa da flexibilização, ela não faz menção à proibição, é a não obrigatoriedade. Ou seja, é opcional, é facultativo a cada cidadão, considerando a sua condição de risco e a condição de risco que ele vai enfrentar, a sua preferência individual, manter ou não o uso de máscaras em qualquer ambiente que seja. Então, o decreto, ele faz menção à obrigatoriedade. As recomendações de se usar máscara permanecem ditadas, na verdade, pelas entidades científicas, pelas sociedades médicas. Então, o decreto, de forma alguma, procura sobrepujar essas recomendações. Apenas estabelece o caráter não obrigatório para esse momento. E isso na cidade que tem esses indicadores. Nesse caso, por exemplo, de ambiente de aglomeração, pode ficar sem máscara também? Tem já essa segurança aqui em Terezina? A maior parte das entidades médicas, das sociedades especialistas e científicas, mantém a recomendação que indivíduos de maior risco de desenvolver formas graves de Covid-19 mantenham o uso do equipamento. Então, são eles os idosos, os imunocomprometidos, gestantes, puérperas, portadores de doença crônica. É importante levar em conta também o status vacinal, ou seja, indivíduos não vacinados ou com esquema incompleto, tem uma maior chance de desenvolver formas graves de Covid-19. Então, ainda permanece a recomendação das entidades de se utilizar esse dispositivo em ambientes abertos ou fechados, aglomerados ou não aglomerados. Mas o que o poder público não vai fazer é a obrigatoriedade. Nós passamos aí de uma fase de alto risco coletivo com o risco de colapso do sistema hospitalar, não disponibilidade de vacina, alto risco de morte, que foi há alguns anos, para uma fase agora de gestão de risco individual, de preferência individual. Então, cada pessoa vai, de acordo com suas preferências, seu temor, de acordo com a sua condição clínica. E, de acordo com a condição que ele vai enfrentar, de uma aglomeração, de um posto de saúde, por exemplo, optar por usar ou não o dispositivo. Mas as recomendações permanecem. As únicas situações em que mantém-se a obrigatoriedade, isso não é nem por força da vontade do decreto do prefeito, é por força mesmo de recomendação médica, de obrigação médica para a sua saúde, para a saúde de terceiros, é a situação do indivíduo sintomático, com teste positivo ou com contato recente. Essa obrigatoriedade provavelmente não vai cair nunca, porque ela não é uma vontade do gestor ou do legislador, tá? Doutor, no caso das pessoas do grupo de risco, já há alguma previsão de quando também essa máscara pode ser flexibilizada? O senhor fala que é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Mas aí a gente tem alguma previsão de que essa recomendação também possa cair ou não? Ainda não. E o decreto, nos seus últimos artigos, ele já prevê que etapas subsequentes poderão vir, mas que terão que ter um instrumento normativo próprio, ou seja, outro decreto para que seja flexibilizado. Mas de antemão te coloco que todas as medidas que são tomadas, orientadas pelo COE, elas têm um embasamento científico de entidades científicas que normatizam isso, que no caso dessas quatro etapas foram a OMS e o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. Então, para que? Para até essas situações deixe de haver recomendação, terá que partir também da entidade médica e não necessariamente do COE ou do município. Poderá acontecer? Poderá. Mas a gente vislumbra um horizonte de curto, médio prazo que isso não venha a acontecer, porque ainda existem surtos ou aumentos de casos localizados em alguns países e ainda existem internações e mortes. É claro que a gente diz que os indicadores estão baixos, mas ainda existem. O nosso objetivo, o ideal, seria que ninguém morresse de COVID, que ninguém se internasse de COVID e não que só poucos se internem ou poucos morram. A gente sabe que a vida para a família, para os amigos, ela é 100%, ela é individual. Então, para que se tenha essa completa segurança, isso deverá partir de entidades médicas, científicas, provavelmente até internacionais, que possam fazer essa deliberação. Então, Marcelo Adriano, muito obrigada pela participação aqui na Notícia da Manhã, trazendo essa confirmação para a gente, para todos os terezinenses. Quero agradecer. E aí, Neyara, a gente traz informações também em relação ao governo do Estado, porque o decreto estadual, ele difere um pouco do decreto municipal. Isso levando em consideração todos os indicadores. Terezina, a gente tem um indicador, o governo do Estado tem um indicador muito mais amplo, porque ele faz, claro, a leitura de cada município do Estado do Piauí. E aí, o que que traz o último decreto do governo do Estado? Algumas mudanças também, uma flexibilização em relação ao uso da máscara, mas, nesse caso, nos ambientes abertos. E a gente tem também a questão da ocupação, ou seja, da capacidade de público em determinados locais. O que que diz o decreto? Em ambientes fechados, agora, a capacidade pode ser de até 80% daquele local. Então, 80% das pessoas podem entrar. Em ambientes abertos e semiabertos, totalmente liberados, 100% do público. Agora, tem uma questão que continua. A recomendação, né, para que se mantenha o distanciamento de um metro e meio em eventos ou qualquer atividade que seja realizada no governo, perdão, em qualquer lugar do Estado. Uma outra mudança, e aí é uma novidade grande, né, o Piauí sai na frente, que é em relação à oferta da quarta dose da vacina contra a Covid-19, ou segunda dose de reforço, como também é chamada, para quem tem a partir de 60 anos de idade. A gente viu na semana passada o início dessa vacinação para o público de a partir de 80 anos. Agora, em todo o Estado do Piauí, a partir de hoje, idosos com 60 anos ou mais também já podem receber a segunda dose de reforço, além dos profissionais de saúde. permanece obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados. Isso é a recomendação do Estado do Piauí. Em ambientes abertos e semiabertos, obrigatoriedade de imunização com dose de reforço, terceira dose, viu, pessoal? Mesmo não precisando mais usar máscara, não sendo uma obrigatoriedade em ambientes abertos em todo o Estado do Piauí, mas é necessário que tenha, pelo menos, a dose de reforço de acordo com o seu calendário de vacinação. E aí, exemplo daquilo que o doutor Marcelo Adriano já tinha falado, mantém-se claro a recomendação para que pessoas que são dos grupos de risco continuem usando a máscara em qualquer ambiente, né, Yara? Ok, então, Gorete. Vale reforçar, quem tiver com sintomas gripais, por favor, coloque a máscara, né? Que acho que isso vai ser uma etiqueta, né? Uma etiqueta de boas maneiras, seria isso que a gente vai dizer, né? É isso, obrigada, viu, Gorete, pela sua participação aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar com você sobre outro assunto, que é a greve dos ônibus, ou dos motoristas de ônibus, tá? Obrigada.